Eu sou Hortência José João, eu tenho 27 anos. Eu estive dentro da casa, a dormir. Eu descobri porque eu vi, aquela casa caiu, logo veio me bater no dito. Tijolo, caiu por dentro, esse parênteses, caiu por dentro. Quando caiu, logo me bateu nessa perna, eu assustei. Estou a levantar, estou vendo também a criança está chorando esse rato. Daí, gritei socorro, socorro. Esse mano já viu me socorrer. Está a última de socorrer, esse parênteses está caído também por esse rato. Eu comecei a chorar, e fez a mamãe da galera esse mano. A casa caiu, eu dormi ontem. Eu, mãe, não tenho, pai, não tenho, quem vai fazer esse caso? Comecei a chorar. Eu fiquei aqui mesmo, há três dias, eu adormi aqui. Quando veio aquela dona aqui, eu falei, veio me levar, fui ficar em casa dela. Eu tive que viver, só de que, não tenho onde eu forro, só eu estive ficar ali. Então, ele me deu um quarto para eu usar esse quarto. Mas estamos ficando bem, ainda não se insultarmos. A atividade que eu tenho é procurar dinheiro para eu arranjar essa casa, para eu voltar em casa. E eu ficar em casa. De eu viver dinheiro só para fazer tijolo, procurar pessoa fazer tijolo aqui, logo mandar levantar esse bando e cair. E eu vou fazer tijolo aqui.